E o cara que quer viver do suor do trabalho do outro, a gente chamava antigamente de ladrão e vagabundo, agora você chama de socialista, não é isso? Pois é, agora essa constituição é de quem quer viver do suor do trabalho de outro, não é isso? É, ela... Não é? Ela não diz que as pessoas têm direito ao suor do trabalho do outro? Em que parte? Em todas que têm direitos sociais, em todas que alguém tem direito de receber saúde, educação, moradia, sem ter trabalhado e pago por isso, não é isso? Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira, tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais, com um calibre muito maior do que o nosso, cara. Qual que é o teu calibre, cara? Cara, o meu eu acho que deve ser, sei lá, 17, 18, 16, por aí. Ponto 18? É, é, ponto 15... Tem negativo? Calibre negativo. O meu tá pra negativo, cara. Talvez o meu esteja negativo. A minha conta tá negativa. É mesmo, Lênin? Minha conta tá negativa, cara. Vou resolver isso daí, cara. Tá gastando muito? Na verdade, na verdade, eu gastei bastante, mas foi com coisas assim... Essenciais. Essenciais. Ah, tá. Carro quebrou... Verdade, verdade. E aí, já viu, né? Verdade. Sabe como é que é, né? Carro velho é aquela loucura. Ô, Lênin, como vai ser a participação do pessoal esse episódio aqui? Bom, hoje, como é um episódio especial, a gente vai dar prioridade pros nossos membros especiais lá do nosso Telegram, né? Então, por isso que é importante você se tornar membro, né? Principalmente, dar like nesse vídeo, se inscrever no canal. Tem programa que é só pra membro, por exemplo. Hoje, não que você não possa mandar aí o chat e pergunta, mas a gente vai dar preferência pros membros. Exato. E aí, você vai ficar no hall da fama ali junto com o Mike Baguncinha, com o Pablo Marçal, entendeu? Com o Bambam. O Bambam. O Bambam, agora que ganhou 6 milhões pra tomar soco do Popó em 36 segundos, virou um cara especial também. Você vê, coisa... Eu vou me candidatar, mano, a tomar umas borradas do Popó. E por 6 milhões? 6 milhões. Nossa, eu tomo uma primeira e já caio. É, também. Ele ameaçou, já tô caindo. E hoje, vamos falar com o Renato Três Oitão. Eu quero saber porque é Três Oitão, o Amoedo aqui, né? É, então. Vamos saber. Mas antes de falar com ele, vamos falar com você de casa, terráqueo. A gente continua com o mês do consumidor na Insider, não é? Exatamente. Agora é o mês inteiro, né? Porque é a melhor época para aproveitar as promoções da Insider. Você que ainda não conhece a Insider, pode iniciar essa experiência com o kit Super Pack. Super Pack que vem com a camiseta, cueca e meia, que é o que a gente normalmente dá pros convidados aqui, que é pra conhecer e começar, né? Já é de bom tamanho, já, né, cara? Mas já te digo agora, é um caminho sem volta. Depois que você experimenta, você só vai querer usar Insider. O cupom de março é especialzaço. É Inteligência15, que dá 15% de desconto em todo o site da Insider. Mas não é só isso, não. Durante todo o mês de consumidor vão ter várias ofertas no site. Então, você vai acumulando, acumulando e usando o nosso cupom, o desconto pode chegar a 38%. Isso mesmo, 38% de desconto. Desconto, desconto em francês? Desconto. Em espanhol? Desconto. Em italiano? Descontito. Descontito, bello, più bello. Descontito. Aquela música, descontito, descontito. E o... Em japonês, que é a sua especialidade, desconto? Rioto Macharo. Em outro dia você falou, acho que foi outra palavra, mas eu acho que são sinônimos. Então, clicando no link da descrição ou apontando o celular para o QR Code e na tela o cupom já vai ativado automaticamente. Lembrando que é de 15%, mas pode chegar a 38% que já tem outros descontos no mês do consumidor. Tem loja que faz dia do consumidor, tem loja que faz semana do consumidor, a Insider faz o mês inteiro do consumidor, não é isso? Do consumidor, totalmente. Então, fechou. Hoje tem assunto pra caramba com o 3-8-ão, tem presente pra ele e eu quero presente dele também. Trouxe meu presente inútil. Trouxe. Renato. Mas não é uma novidade grande, né? O que que é? É pra abrir? É pra abrir, pode abrir aí. Não vai botar GG não, né? Eu amarelo, os caras me dão Insider, o cara, Renatão, tomei um GG. Eu digo, porra, eu sou anão, porra. Tem que ser PP, né, Isa? Não, não, não. Pra você, acho que é médio, hein? Acho que é médio. Depois dá uma olhada com alguma coisa e a gente troca o tamanho, né? Você não sabe, né, Helena? Inclusive, esse... Eu acho que é só G, mas G não. Agora, é importante, uma coisa importante. Porra, esse kit completo, nunca recebi tantos assim, é cueca, porra toda. O que é starter pack? É. Inclusive, esse tecido chama modal. Isso é uma coisa que copia um produto que é 10 vezes mais caro e que é usado há milênios, né? Que é a Land Merino, não é isso? Aí você já... É um produto... É isso. Esse modal, esse produto que é feito esse negócio aqui... Land Merino? Ele copia as fibras. Esse modal é uma viscose com tratamento químico que imita as propriedades de um negócio que custa 10 vezes mais caro, que é Land Merino, que existe há milhares de anos. A nobreza, porra, em Roma, utilizava isso pra não ficar fedendo, né? Sério? É, vamos lá em Land Merino, o problema é que uma camiseta de Land Merino é 500 reais, né? 600 conto, uma porra... Esse negócio aqui você consegue, por menos na metade do preço, ter o mesmo efeito, não é isso? Exato, exato. Só que tem que ter os mesmos cuidados na hora de lavar e negócio que Land Merino. Você meter no secador, se você for comprar Insider, olha a etiqueta ali, se você quiser que ela dure anos, tem que fazer o que tá escrito ali, não é isso? Exato. E o Renato, e o presente inútil que você me trouxe, o que vai ser? Não é... Ele não é o presente inútil que eu lhe trouxe, ele não é... Vai ter uma história. Não, não é exclusivo, ele já foi trazido aqui outras vezes e já teve a história e tudo mais, não é isso? O que que é? Que é a nossa querida Constituição Cidadã. O Estado Social é satânico. Os primeiros Estados Sociais foram no México, que resultou em um milhão de mortes de católicos, Viva Cristo Rei, né? Quem quiser, procure o filme dos cristeiros lá, que descreve precisamente. E a segunda experiência da Constituição Social foi na República de Weimar, que a maioria da classe média teve experiências prostituindo filhos e netos pra comer e resultou no bigodismo, não é isso? E esse foi o ápice disso aí. Porque o objetivo da Constituição Social é combater o comunismo e o comunismo quando é que caiu o muro de Berlim? O comunismo o quê? Quando é que caiu o muro de Berlim? Quando é que acabou a ameaça comunista? Em 1989. Em 1989. E nossa Constituição foi de? De quando? 88. Ela foi o ápice de uma coisa que se tornaria obsoleta meses depois. E a consequência foi essa. Aqui uma moeda da época, né? Foi o fim da Guerra Fria, né? Da chamada Guerra Fria. E a consequência foi essa. Você lembra dessa moeda com brasão da República de Aço? Pois é. Olha aqui. Em conversão atual, quantas moedas dessas seriam real? É, não sei. O RV era 2.750 cruzeiros reais, não é isso? Só que isso não é um cruzeiro real. Isso é um cruzeiro, não é isso? Que é mil vezes menos, não é isso? Caramba! O quê? É mesmo? Não cortou zero? É. O real, de seis anos depois disso, foi a inflação de... Hoje em dia, vocês têm reais no bolso. De quantos por cento foi a inflação? Eu só não lembrava daquela, da hiperinflação, né? Se um negócio desse é 275 mil, 275 mil moedas dessa comprariam um real, não é isso? Pois é, esse é o resultado da Constituição Social, da Constituição que serve ao diabo, não é isso? Se você pegar o primeiro livro da Bíblia, tem lá vários mandamentos, né? Inclusive, qual é o anátema? Qual a consequência da nossa desobediência da queda do Éden? Pra mulher, o seu desejo será para o prazer do seu marido que a governará, não é isso? E o homem é viver do suor do teu trabalho pro resto da vida. E o cara que quer viver do suor do trabalho do outro, a gente chamava antigamente de ladrão e vagabundo, agora você chama de socialista, não é isso? Pois é. Agora, essa Constituição é de quem quer viver do suor do trabalho de outro, não é isso? É. Ela não diz que as pessoas têm direito ao suor do trabalho do outro? Em que parte? Em todas que têm direitos sociais, em todas que alguém tem direito de receber saúde, educação, moradia sem ter trabalhado e pago por isso, não é isso? E agora tá essa discussão aí do Uber, você viu aí que querem transformar em CLT? Eu sou a favor. Eu acho muito bom, eu sou a favor. Imediatamente, em menos de seis meses, a maioria das pessoas vão aprender a utilizar soluções como o Arcade City, que vão pagar e receber em Bitcoin nas nuvens, sem intermediários, ou sem sede no Brasil, você acha que alguém não vai meter uma sede no Paraguai, no Uruguai e oferecer o mesmo serviço, receber em Bitcoin? Com certeza. Pois é, e vai pagar INSS, FG, até vai pagar porra nenhuma, não é isso ou não?